E aí cervejeiro, bem-vindos ao mais um episódio do Mostrando Responde Hoje vai ser, essa semana vai ser um pouquinho diferente A gente ainda continua uma correria muito intensa, o Rafa estava em auditoria lá no trampo dele Lá na loja a gente resolveu mudar o fracionamento dos nossos maltes de pacotes de 250 gramas para pacotes de 100 gramas Para deixar um leque melhor para o pessoal usar, sabe, eu quero usar aquele malte black, quero pôr só um pouquinho Compre um pacote de 250 gramas e só uso 100 e fico com todo aquele resto sobrando Só que está um trampo tremendo de ter que refracionar tudo E eu não estou tendo tempo de gravar de manhã na loja Então vocês podem ver aqui a bagunça atrás, eu estou em casa Hoje é domingo, eu estou gravando no domingo Já separei aqui umas perguntas, esses vídeos serão bem mais curtos Porque eu vou deixar gravado já alguns episódios, deu aqui 3 episódios que eu já vou deixar gravado para vocês E ao mesmo tempo eu vou tentar seguir a dica aí do 4, 8, 5 cervejas artesanais Para a gente tentar categorizar os respondes por temas Para ficar mais fácil de ir para o pessoal para buscar, para indicar Se isso ficar viável, eu passo a adotar isso sempre Lógico que com isso vão ter programas mais curtos e programas mais longos também Mas eu acho que realmente pode ficar legal categorizado por assunto Vamos começar aqui com o de hoje Hoje vai ser a parte de mostura O Eduardo Souto aqui perguntando como é que eu faço as adições de sais na mostura Perguntou se eu faço só na mostura, na mostura mais lavagem, cálculo da água total Bom, vamos lá Eu faço só na mostura, eu jogo direto só na mostura Mas porque eu faço biabe, eu uso toda a água de uma vez Esses dias que eu fiz os testes de lavagem que eu falei para vocês Eu dividi, eu fiz meio a meio a água, então eu dividi os sais meio a meio na água de lavagem Lá no Brewing Better Beer, o Gordon Strong falou que às vezes ele faz, às vezes ele não faz Às vezes ele joga tudo de uma vez, às vezes ele corrige a água de lavagem também Ele falou que depende muito do estilo que ele quer fazer e tal Uma coisa importante na água de lavagem é o pH Isso é crucial O pH da água de lavagem tem que estar abaixo de 6 Entre 5,5 e 6 Se possível no mesmo pH da mostura Para você não ter o perigo de extrair taninos Os taninos extraem com pH acima de 6 Quando você começa a lavar, você já arrastou os fosfatos O pH começa a subir e aí a coisa fica feia Então tem aquela aula de pH do Conrado Ouve lá de novo, ele fala bem aprofundado disso O importante de corrigir na água de lavagem é o pH Então na minha breja eu faço adição de sal total na mostura Porque eu uso toda a água de lavagem de uma vez só Eu faço um biabizão clássico, tá? Valeu! E o Raimundo Arlino aqui perguntando aqui Ele falou que ele quer fazer uma vitibir usando aveia para fazer aquela espuma cremosa Só que ele está perguntando se tem como cozinhar aveia separada Porque cozinhar na mostura é complicado Em grosso mostro, em top Não tem como Porque você precisa que o amido da aveia também seja convertido E ele não tem enzima Então você tem que colocar ele em contato com o malte também Ele já é gelatinizado A aveia em flocos Ou a malte de aveia que você for usar também Que é bem legal Ele já está preparado para ter o amido dele atacado Mas ele tem que estar junto com o malte base Senão não vai ter uma boa conversão Senão não vai funcionar legal Dá trabalho Vitibir costuma sim Ainda mais para quem faz sistemas convencionais De fundo falso e bazuca Que tem que recicular Cara, quem faz biab não sofre disso Mas quem faz sistemas convencionais Vitibir é um estilo que dá um pouquinho de trabalho sim Mas não tem muito jeito Se você quer usar aveia Já vai flocos de trigo e tal Você vai ter que cozinhar ela junto O que você pode fazer aí para tentar diminuir esse impacto É usar malte de trigo Não é o historicamente usado Mas funciona também Faz vitibirs fantásticas com malte de trigo E aí você reduz um pouco da viscosidade Porque o flocos de trigo tem mais proteína do que o malte de trigo Então se você usar flocos de trigo e mais aveia Dá uma embaçada, cara A vitibir que eu faço Não é o estilo que eu faço muito Mas a que eu faço Ela vai flocos de trigo e malte de centeio Então é uma vitibir bem embaçadona de fazer Para quem recircula Mas fica muito legal também Tá bom? Valeu Bom pessoal Nesse tema de hoje Foram só as perguntas que tinham Não se esquece de curtir De compartilhar Dá uma olhadinha aqui embaixo Na livraria Mosturando Tem sempre livros em inglês Livros em português Tem curiosidades Livros de degustação Análise sensorial Tem assinatura do Kingdom Limited Tem acesso a um monte de livros de graça Se está chegando agora Se inscreve no canal aí Clica no sininho para não perder nenhuma notificação A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo Vocês amanhã Eu agora mesmo Até mais Até mais Tchau Tchau